E depois do presente, outra grande atração, o cardápio, né? A ceia de Natal. O cardápio da ceia é cheio de delícias. Tem o tradicional peru, chester, salpicão, rabanada, mas também não faltam opções de receitas para quem não consome carne e nenhum produto de origem animal. E de olho em quem não quer ter nenhum trabalho na virada, restaurantes oferecem pratos prontos para todos os gostos. As opções para a ceia de Natal são variadas e o cardápio depende do gosto da família e dos convidados. Mas é claro que existem aqueles pratos tradicionais com gostinho de Natal, como o chester, a rabanada e o salpicão. Este centro gastronômico aqui na Asa Sul se especializou em ceias prontas e a procura cresce a cada ano. O Ayrton é o chefe de cozinha daqui. Ayrton, esse serviço realmente facilita a vida das pessoas? Com certeza facilita, né? Que nós preparamos para oferecer às pessoas os ingredientes, tudo que eles querem, né? O que as pessoas que estão em casa, estão assistindo a matéria, estão aí pensando no cardápio para a ceia de Natal, o que elas não podem esquecer de jeito nenhum? É do chester, né? Que nós fazemos uma marinada diferente. Pegamos vinho branco, ervas freitas, cenoura, batemos no ficador, todos marinamos ele, deixamos umas 18 horas, mais ou menos, e marinamos ele e depois colocamos para assar. Demoram duas horas e meia, fica delicioso. O chefe daqui então tem um gostinho especial? Especial. É umas ervas frescas, marinadas, de um dia para o outro, e aí fica excelente. E para deixar a ceia de Natal ainda mais gostosa, não pode faltar a sobremesa. E esse assunto é departamento do Neto, que também trabalha aqui no Centro Gastronômico. Neto, a sobremesa é a cereja do bolo, né? Não pode faltar. Com certeza, depois de uma refeição, sempre tem que ter uma sobremesa. As pessoas gostam de um docinho, né? Ah, depois de uma refeição, tem que ter um docinho, para equilibrar. E para não errar, o que a pessoa tem que servir, o que ela pode servir, quais são as opções de sobremesa para não errar na noite de Natal? Eu indico três opções. A rabanada no brioche francês assada, o manjar, que é mais leve, e o panetone, que é feito artesanalmente. E o manjar seria este aqui? Ele tem ingredientes especiais? Como é que é? Temos. A diferença desse manjar, de todos os que tem por aí, é que é feito com coco fresco. E o nosso panetone, ele é feito totalmente artesanal, sem nenhum aditivo químico. E a nossa rabanada, é a rabanada francesa, do brioche francês, assada. E esse não pode faltar em nenhuma ceia. Se a pessoa que quiser variar no cardápio de sobremesas, ela pode optar por tortas, o que mais? Tá. A partir dessas três sobremesas, também eu indico, também, uma torta natalina, cheia de frutinha, para equilibrar depois de uma refeição um pouco carregada. E fica com a cara do Natal, né? Ah, o Natal é sempre maravilhoso. Este restaurante nasaçu criou a ceia vegana. Nada de alimentos animais, apenas produtos orgânicos. E a procura tem sido cada dia maior. A Fernanda trabalha aqui no restaurante. A ideia é colocar uma ceia saudável na mesa de todo mundo, independente de ser vegetariano, saber que pode ser gostoso, além de saudável, e não ficar preso a pratos que sempre limitam as pessoas nas ceias de Natal. Poder festejar junto com todo mundo, se alegrar e comemorar esse momento tão tradicional, com pratos gostosos, saborosos e saudáveis. Agora, dentro do cardápio da ceia vegana aqui de vocês, tem vários itens, vários pratos. Quais são os mais procurados? Bom, a gente tem como carro-chefe o tender vegetariano, né? Que é uma opção de... um mix de grão de bico com cogumelos no recheio. Aí a gente também tem tender, porque tem o mesmo formato do tender tradicional. Cuscuz de quinoa. Aí a gente tem também a terrine, que foi essa que a gente trouxe pra vocês a receita. A salada de grãos, né? Além das sobremesas e outros pratos bem gostosos. Agora, a Fernanda, ela preparou alguns pratos que fazem parte da ceia vegana aqui do restaurante. Fala um pouquinho desses pratos que você preparou pra gente. Quais são os ingredientes? Que alimentos são esses? Então, a gente tem aqui uma salada de grãos, que a gente tem grão de bico, lentilha. Você pode acrescentar outros tipos de leguminosos que você queira. Pode fazer com feijão verde também, fradinho, conhecido, né? Os legumes cozidos no vapor, né? E o tempero, a gente sempre procura colocar temperos frescos. Esse prato, essa salada, ele substituiria qual prato da ceia tradicional? Bom, a gente pode substituir uma salada tradicional crua, que o pessoal sempre coloca de tomate, cenouras cruas, porque ela prende mais o sabor e a propriedade dos alimentos, né? Vai ser mais saborosa e mais rica, né? E você pode variar um pouco da ceia crua tradicional. Essa outra opção é a terrine de legumes. O que que vem nela? Isso, a terrine de legumes, a gente tem uma massa de milharina pré-cozida, que a gente prepara. Os legumes picadinhos, a gente faz a sugestão de cenoura em cubos, tomatinho, pimentões coloridos, ervilhas frescas, cebola. E os temperos, você pode variar com salsinha, cebolinha, azeite, sal e os temperos de ervas finas que você tiver em casa. Substituir qual prato da ceia tradicional? A gente pode substituir um, por exemplo, salpicão de frango, né? Que é uma opção também, que eu acho que está no mesmo porte e é bem saborosa. Agora, toda ceia de Natal requer as gloseimas, as sobremesas, e aqui a gente tem sobremesa e é de chocolate. É de chocolate e é muito saborosa. A gente tem aqui um flan de chocolate vegano. A gente substitui o leite tradicional pelo leite de arroz. A gente prepara mesmo aqui na loja o leite de arroz, né? Ou aí coloca amido de milho para dar textura, a essência de baunilha. E faz ele no cozimento, você pode deixar ele um pouquinho mais denso para ficar um pudim de corte, você pode deixar ele molinho que vira um flan. Aí serve como sobremesa individual, ou você pode cortar naquela sobremesa tradicional. Agora, por estes pratos que você preparou aqui para a gente, a gente já observa que aquela história de que vegetarianos, veganos, não aproveitam o sabor dos alimentos, não comem bem, é tudo balela, né, Fernanda? É tudo mito. A gente tem uma ceia bem saborosa, bem temperada, bem nutritiva, que não deixa nada a desejar uma ceia tradicional. E para quem pensa que a ceia vegana tem um preço mais salgado, a Fernanda garante que a diferença é mínima. Eu diria que seria um investimento, uma ceia diferenciada, com produtos de alta qualidade, que são produtos de origem orgânica. Então, nessa substituição, você vai agregar pouco valor diferenciado, mas que vai valer a pena pelo resultado que você vai ter. Seja tradicional ou de acordo com o estilo de vida adotado, o importante mesmo é caprichar no cardápio da ceia de Natal, comemorar a data ao lado de quem se ama e deixar a noite ainda mais agradável. Agradeço a Deus.